Amém! Ver tristezas, lágrimas, o louco molha, mas não é em vão Você diz, eu já não aguento mais, muitas vezes diz que já não sou capaz, tudo está perdido Quando eu peio de feio te dizer, te levantar de faro com você E hoje em dia te farei o vencedor Nada é em vão, o choro do crente tem muito valor Quando o crente chora nos pés do Senhor, a vitória garantida é somente confiar A sua oração é como um leilápago, não dá pra explicar O inimigo não desiste, quando o crente vai orar Meu irmão agora chore, Deus está neste lugar Nada é em vão, o choro do crente tem muito valor Quando o crente chora nos pés do Senhor, a vitória garantida é somente confiar A sua oração é como um leilápago, não dá pra explicar O inimigo não desiste, quando o crente vai orar Meu irmão agora chore, Deus está neste lugar Meu irmão agora chore, Deus está neste lugar Se você sente que ele está aqui ao lado do Senhor, porque ele está aqui para dar-me victoria Eu sei que ele está aqui para dar-me victoria E ele está aqui esta noite Aleluia O Senhor está aqui para dar-me victoria O Senhor está para dar-me victoria O Senhor está aqui para dar-me victoria E Ele está aqui para dar-me victoria E Ele está aqui para dar-me victoria E Ele está aqui para dar-me victoria Aleluia E Ele vai ser obra aqui esta noite Aleluia Ele tem que preparar-me que o Senhor está mais cerca que o primeiro Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. ... 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 que há sufrido alguém no céu nos recordará já puedo escutar o sonido do coro de ángeles ali a cantar e Cristo dizendo falta muito e te vengo a buscar igreja novia do coro de ángeles muito pronto suas lágrimas enjugarão e tudo o que há sufrido alguém no céu nos recordará já puedo escutar o sonido do coro de ángeles aqui a cantar e Cristo dizendo que é falta muito e te vengo a buscar e Cristo e te vengo a buscar falta muito e te vengo a buscar e aí e aí Oh, 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 oh.